Jornal da Manhã. Preparados para viver a noite mais intensa dos últimos tempos. Está chegando a hora. São Raimundo, Nonato e região aguardam ansiosamente. Preno solto trezentos e sessenta. Você quer me amar e eu só quero não. Dia vinte de abril, véspera de feriado. Serão dez horas de forró com Preno solto e Maria Patricinha. Revivendo os grandes momentos do forró saborear. Marcelo e Raiane. Quero o seu amor. A morte que era do meu lado, a todo momento. Bruno Massa. Seu misturar amor com decepção, no final vai dar balada. Paloma Nunes. E quando estou em algum lugar, eu não posso ficar com você. E Maurinho do acordeon. Vaqueiro patrão, vaqueiro patrão, vaqueiro que se garante e puxa boi no alazão. Tudo isso atrelado a uma super estrutura. Na avenida dos estudantes. Chamar é como sonho. Ingressos limitados. Pontos de vendas em São Raimundo, Food Burger, Ótica V+, Estação Digital e Andressa Calçadas. E em Anísio de Abreu, no Supri Açaí. Breno Solto trezentos e sessenta. Dia vinte de abril em São Raimundo, Monato. Uma noite muito além do que você imagina.